Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu estou aqui não para compartilhar uma receita nova com vocês, mas depois desse vídeo aqui, aí sim eu estarei compartilhando várias receitas porque eu recebi essa caixa cheia de super produtos da Apt e eu sei que vai render muitas coisinhas gostosas, mas eu queria apresentar aqui para vocês esses recebidos maravilhosos, fiquei super feliz quando eu recebi essa caixa porque ela veio super recheada e eu vou mostrar cada produtinho, mas antes eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e nos siga nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok e olha só, produto Apt e eu recebi aqui ó, amido de milho que eu já tenho uma receitinha já na cabeça para fazer, cacau 100% sem açúcar, né? coisa boa, né? Poder comer sem culpa, chocolate 70% cacau, né? Aqui também no vexo das embalagens todas vêm receitinhas, tá? Que você pode aí estar experimentando, semente de linhaça, eita coisa boa, saudável, muito benéfico para a nossa saúde, né? E eu amei, porque é uma coisa que eu utilizo demais aqui. Outra coisa que eu utilizo sempre aqui em casa também é isso aqui nos cafés da manhã. Eu coloco nas frutas, no iogurte, isso aqui é muito bom para a saúde. Chia em grãos, farelo de aveia, que também aqui não falta, porque várias receitinhas, né? Que a gente vai criando de bolos, qualquer outra coisa, né? É feita com aveia e esse aqui é o farelo. O farelo é o mais puro, né? É o melhor do que a farinha e é melhor do que a aveia em focos. Eu recebi também amaciante de carne, veio dois. Veio também esse tempero, né? Para aves. Vou colocar aqui na frente, que são menorzinhos. Olha só, veio dois pudim de chocolate, zero adição de açúcar. Aí, uma sobremesa para você comer sem culpa. Veio um outro pudim de chocolate, mas esse é o pudim normal. Veio uma gelatina de tutti-frutti, uma gelatina de morango silvestre, zero açúcar. Veio, coisa boa. Aí veio também a gelatina sem sabor. Veio esse suco de frutas vermelhas. Creme de cebola, isso aqui vai render uma receitinha que eu sempre faço aqui em casa. Creme de queijo, que eu já estou pensando, né? Hoje está um climinha fresco, assim, ótimo para um cremezinho de queijo, né? Com aquele pão italiano. Também aqui um caldo de costela. Olha esse aqui. Achocolatado, zero adição de açúcar. Então, você pode estar observando que a Apti tem muitos produtos, tem diversidade de produtos, né? Produtos incríveis aí para todos os gostos, para você estar aí utilizando no seu dia a dia, criando várias receitinhas. Então, acesse o site e conheça os demais produtos, conheça a fundo cada um, né? E adquira, né? Adquira também os produtos em qualquer supermercado. Aí você encontra produtos dessa marca maravilhosa que eu já utilizo, né? No meu cotidiano e eu recebi agora de presente essa caixa super recheada. Tem produtos aqui que eu ainda não experimentei, assim como esse, né? Achocolatado, eu não experimentei. Aqui tem gengibre, que eu uso para fazer chá, o gengibre em pó. Né? Chazinho termogênico maravilhoso. Canela em pó, que eu utilizo muito também. Aqui tem uns confeitos. Isso aqui que não pode faltar, né? Para as cozinheiras de plantão, né? Fermento em pó. Quem vive sem fermento em pó? Todas as nossas receitinhas precisa utilizar fermentozinho. Tem aqui mais gelatina sem sabor. Aqui eu já vou preparar uma receitinha também para o dia das mães, que já é domingo. E eu queria parabenizar a todas as mamães aí de plantão. Outro confeito agora de chocolate. E a caixinha é verdade, ó. O orégano, que eu também utilizo muito. Eu tenho também a minha hortinha, que também tem orégano fresco. Mas esse aqui também, várias receitinhas que eu faço aqui. Leva esse orégano. Esse aqui, mistura para bolo chocolate Power. Esse aqui eu estou ansiosa para experimentar, porque dizem que é delicioso. E com ele, eu vi aqui que tem também, ó. Vou deixar aqui. A cobertura. Tem esse aqui, o achocolatado. A pit power. Que você também vai poder fazer, né? É a cobertura do seu bolo de chocolate. Olha que pacotão de achocolatado. Esse aqui também é uma mistura para bolo chocolate. Que também pode levar uma hiper cobertura com esse achocolatado aqui, ó. Esse aqui, eu estou ansiosa para experimentar. Esse eu não conheço. Porque, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por café. Café de todos os jeitos. E pode estar 40 graus, aquele calor, né? Insuportável, que eu não deixo de tomar o meu café. Só que esse aqui, é um preparo para café gelado. Eu nunca experimentei café gelado. Então, eu estou ansiosa, ó. Pó para o preparo de bebida sabor café. E pelo que eu estava vendo aqui, você tanto... É só você misturar, né? No leite. E eu estou ansiosa para experimentar. Porque café gelado, essa para mim, é nova. Eu nunca experimentei. Então, como eu sou uma amante do café, eu quero experimentar. Mistura para bolo sem glúten, chocolate trufado. Olha aí, para quem é intolerante, né? Ao glúten, aí fica essa dica, ó. A Apti tem essa mistura para o bolo sem glúten. Então, você pode ficar tranquilo. Você pode adquirir e fazer, que você não vai ter dificuldade nenhuma. Então, nós temos aqui, ó. E de chocolate trufado. Eu nunca experimentei, mas deve ser uma delícia. Nós temos essa misturinha para bolo. Zero adição de açúcar de chocolate suíço. Por que será, né? Que o chocolate é o queridinho de todos, né? Porque, quer coisa melhor com chocolate? Chocolate calma. Chocolate faz a gente ficar mais feliz, né? E esse aqui é um chocolate suíço. E é zero açúcar. Então, você pode aí, ó. Comer sem culpa. Você que está de dieta, ó. Aproveita aí, ó. Zero adição de açúcar. E você pode, se você não quiser nada de açúcar, Você pode utilizar a cobertura com esse cacau 100%. Porque esse aqui, ó. É zero adição de açúcar também. Então, fica a dica, ó. Zero açúcar, zero açúcar. Então, ó. Que combinação perfeita. Temos também aqui uma misturinha para bolo sabor laranja. Eu amo laranja. Eu amo laranja. Imagina fazer esse bolo com essa mistura para bolo aqui da Apti. E fazer aquela cobertura com aquele suquinho de laranja. E confeitar o bolo também com as rodelas de laranja. Nossa, fica perfeito. Já estou com tudo aqui, ó. As receitinhas que eu vou criar com esses produtos da Apti. Temos também uma mistura para bolo integral. Também sabor chocolate. E eu estou vendo aqui uma folhinha, né? Enfeitando o bolo. Eu já disse para vocês que eu tenho ali minha hortinha. E eu tenho umas hortelãzinhas ali. E me deu uma ideia incrível. Para eu dar uma incrementada no bolo. Acrescentar umas folhinhas de hortelã. Para dar aquele sabor refrescante. Então, olha aí. Mistura para bolo integral. E ele leva chia, quinoa, amaranto e linhaça. E é fonte de ferro. Nós temos também aqui uma receitinha salgada. Pão de queijo parmesão. E no rendimento aqui está falando que rende mais ou menos 20 pãezinhos de queijo. Então, você só vai acrescentar alguns ingredientezinhos aqui. E você vai ter um pãozinho de queijo aí, ó. Na hora que você desejar. É só misturar. Acrescentar os demais ingredientes. E levar para assar. E pão de queijo. Nós não somos mineiras. Mas amamos pão de queijo. E o último produtinho aqui. Que não poderia faltar. É o coco ralado. E coco ralado sempre presente nas receitinhas também, né? A tapioca. Então, você pode aí estar entrando no site da Apti e conhecendo. E eu quero deixar aqui um agradecimento para essa empresa maravilhosa. Que me enviou esse grande presente. Porque eu fiquei super satisfeita. Porque eu vou fazer aquilo que eu amo. Que são várias receitas. Eu vou estar utilizando no meu dia a dia. E compartilhando aqui com vocês, tá? Então, Apti, muito obrigado. E vocês aí que tem nos acompanhado. Fiquem sempre ligados aí, tá? Muito obrigado pelo apoio de vocês. E não esqueça, ó. Deixa aí o seu like, tá? E siga as nossas redes sociais. Até a próxima.